O coronavírus é uma realidade em Moçambique. Protejamos a nossa família. Querido irmão e querida irmã, se testou positivo para a Covid-19, não se desespere. Fique sozinho num quarto, numa sala, varanda ou uma área da casa onde passam poucas pessoas e saia apenas para ir à casa do bairro. Isolamento domiciliar significa ficar em casa, mesmo que não tenha os sintomas da doença. A prevenção está nas tuas mãos. Legenda Adriana Zanotto